A sessão da primeira Câmara Ordinária, sessão de número 86, e que começa, tem a pauta para ser aprovada, eu pergunto para a doutora Érica, não, que é a primeira do ano, então, começa a pauta de julgamento com o processo 126.457, que é de nossa relatoria, e assim sendo, eu peço à nobre conselheira Nalu, que presida, então, enquanto podemos julgar o nosso processo. Obrigada, senhor presidente, é um prazer estar na nossa primeira sessão, na primeira Câmara, é um prazer muito grande estar com essa composição, com a nossa querida Maria, o nosso querido Mário, e presidido pelo senhor, e levando toda a energia positiva para o nosso querido Cristóvão, que volte logo com muita saúde. Passo a palavra para o senhor. Obrigado, excelência. Excelência, tendo em vista que os 17 primeiros processos são todos de aposentadoria, eu pediria que, ouvindo o novo procurador, doutor Mário Sérgio, que possamos julgar em bloco. Pois não, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. Obrigada, doutor Mário. Ouço, conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhor presidente. Também de acordo, então, pode prosseguir. Sim, de acordo. Obrigado, obrigado, excelência. Então, tratam esses processos todos de aposentadoria? O primeiro é da senhora Maria Salete Oliveira de Souza, da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, que se aposentou com 30 anos e 70 dias de tempo de serviço líquido, no grupo 1, referência 8, com R$ 1.399,44. O segundo processo trata da aposentadoria da senhora Neely Vazquez Torres, no cargo de agente administrativo da Secretaria de Estado de Agropecuária, com 30 anos e 72 dias de serviço líquido, no grupo 3, referência 8, com proventos de R$ 1.811,78. O processo seguinte é a aposentadoria do senhor Tufi Misael Saad Filho, no cargo de médico da Secretaria de Saúde, com 29 anos e 49 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária por idade, no grupo 6, referência 10, com R$ 8.863,90. O processo seguinte é da servidora Maria Helena Gonçalves de Sales, no cargo de agente administrativo da Secretaria de Estado de Saúde, com 31 anos e 188 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, no grupo 3, referência 4, isto no pedido, mas aqui está sendo feita a correção para o grupo 3, referência 8, com R$ 2.273,54. O processo seguinte é a aposentadoria do senhor João Lourenço Bidá Sampaio Rocha, no cargo de médico da Secretaria de Estado de Saúde, com 35 anos e 127 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento do grupo 6, referência 4, com R$ 12.949,92. Processo seguinte, aposentadoria da senhora Maria do Socorro de Lima Sobreira, no cargo de agente administrativo da Secretaria de Gestão Administrativa, com 33 anos e 72 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos no grupo 3, referência 8, com R$ 2.070,60. Processo 136,212, aposentadoria da senhora Antônia Lopes Martins, no cargo de datilógrafo da Secretaria de Gestão Administrativa, com 33 anos e 259 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, no grupo 2, referência 8, com R$ 1.466,08 de proventos. Processo 137,100, aposentadoria do senhor Pedro Pablo Rodrigues Campuzano, engenheiro de pesca, no quadro pessoal da Secretaria de Saúde, com 33 anos e 155 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária por idade, mas aqui é o segundo processo nessa mesma situação, ele foi enquadrado no nível 9, quando deveria ser no nível 10, com proventos de R$ 8.623,03. Concessão de passagem à reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, do segundo sargento PM, Rosângela Pereira de Freitas, com 26 anos e 111 dias de serviço, com enquadramento de fixação de proventos no soldo de graduação, agora de primeiro sargento, com R$ 5.738,97 de soldo. Também, transferência para a reserva remunerada do primeiro-tenente Luiz Corrêa da Silva, da Polícia Militar do Estado do Acre, com 32 anos e 26 dias, fazendo jus ao enquadramento de fixação de proventos, agora no soldo de graduação de capitão, com R$ 11.629,94. Reserva remunerada do primeiro-tenente Eudes Silva de Lima, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, com 30 anos e 39 dias de serviço, fazendo jus agora ao enquadramento de fixação de proventos, com o soldo de graduação de capitão dos bombeiros, com R$ 11.629,94. Passagem à reserva remunerada do subtenente da Polícia Militar do Estado do Acre, Lélio Ferreira de Castro, com 30 anos e 10 dias de serviço, com fixação de proventos, com o soldo de graduação de segundo-tenente, com R$ 7.065,71. Processo 123-201, aposentadoria por invalidez, servidor do quadro permanente e pessoal do município de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Antônio Sérgio Lima Rodrigues, no cargo de agente comunitário de saúde, com 12 anos e 193 dias de serviço, por invalidez de corrente paralisia irreversível e incapacitante, com fixação de proventos no Grupo 1B, nível 1, letra C, com R$ 1.217,45. Processo 128-967, aposentadoria do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Rio Branco, da Sra. Esmeralda Pinheiro Lira, no cargo de agente legislativo, com 30 anos e 335 dias de tempo de serviço líquido, fazendo jus à fixação de proventos no Grupo Médio, nível 4, letra L, com R$ 3.669,08. Obrigada. Conselheiro, passo a palavra ao nobre procurador. Nobre conselheiro Nalu, nobre conselheira Maria de Jesus, nobre secretário doutora Érica. As inativações, muito resumidamente, senhoras e senhoras, as inativações desse bloco e pensão, que se referem ao processo 16, já que a ordem 17, também, de maneira regular, mas está em duplicidade, entendemos que, a não ser os processos da ordem 4 e 8, desse bloco, todos os demais casos foram regularmente produzidos, portanto, pedimos, de maneira resumida, reconhecimento da legalidade respectiva, e registro dos casos na corte e demais providências de estilo. Em relação ao processo de ordem 4, quero dizer que se refere à aposentadoria voluntária da senhora Maria Helena Gonçalves de Sales, no âmbito do arco de evidência, cuja análise detectou que o enquadramento final da beneficiária não condiz com o ato que lhe foi otorgado. Portanto, ela foi aposentada no cargo de agente administrativo, grupo 3, referência 4, quadro de pessoal da Secretaria de Saúde, quando lhe correspondia ao mesmo cargo, mas na referência 8. Portanto, a sugestão, e nesta feita da doutora Ana Helena, é de que, com base na súmula número 2 da corte, se faça o registro da matéria na referência correta, e nesse caso específico, pede à doutora Ana Helena que se notifique a servidora a esse respeito. Processo de ordem 8, aposentadoria voluntária do senhor Pedro Pablo Roteiro Campuzano, no âmbito do Acre Previdência, cujo enquadramento se deu na referência 9 de sua categoria, cargo de engenheiro de pesca, porém, o nível que lhe corresponde, segundo a análise com a qual concordamos, é o nível 10 de sua categoria. Portanto, na forma do processo anterior, número 4 da ordem, pedimos registro da matéria, nesse caso, pede ao doutor Sérgio Cunha, registro da matéria na referência a que nos referimos, sem prejuízo de cobrança à origem de correção. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro para os seus votos. Obrigado, excelência. Excelência, é nesta mesma linha. O último processo, processo 126-884, estamos pedindo, então, arquivamento, em face da duplicidade da sua autuação. No processo da ordem 4, 135-267, da senhora Maria Helena Gonçalves de Salles, também votamos pela alteração e correção agora com o registro na referência 8. E do senhor Pedro Pablo Rodrigues Campuzano, não no nível 9, mas no nível 10, também, conforme já relatado e aqui colocado também pelos outros parquês. E assim, seja feito o registro destes dois. E nos demais, pela legalidade e registro. É como voto, excelência. Obrigada, senhor presidente, senhor conselheiro. Passa a palavra à nobre conselheira Maria de Jesus. Acompanho os votos do nobre relator, excelência. Eu também acompanho os votos, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 136.356. Obrigada, excelência. este processo dispõe sobre o cadastro eletrônico de processos licitatórios, dispensas de inexibilidades, adesão à ata de registro de preços e contratos no portal de licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, e se refere ao IEPTEC, Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, e tem como responsável o Sr. Francineu do Souza da Costa. A terceira inspetoria apresentou em seu relatório técnico a ausência de vários contratos, 04.2019, 05, 07, 08, 013, 16, 17, realizada a citação do responsável, o mesmo apresentou resposta, mas a terceira inspetoria entende que não foi feita devido ao justificativo opinando pela aplicação de multa ao gestor. O doutor Parquinha se pronunciou através do ilustre procurador doutor Mário Sérgio Névi-Oliveira ao relatório, excelência. Obrigada. Conselheiro, passo a palavra ao novo procurador. Excelência, esse processo é da lado do doutor João Egidro, mas... Perdão. Foi bem. E como está extenso, vou ter que... pontuar algumas... algumas questões que levantou sua excelência. Bem, bem, trata-se de processo em relação ao Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, sob a gestão do senhor Francineu do Souza da Costa, a respeito de descumprimento à resolução do LICOM, em razão da ausência dos contratos 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, todos de 2019. Citado o implicado, não houve defesa. Em pronunciamento de folhas 22 e 23, o MPC concluiu pela violação da resolução 97, em razão da intempestividade e a ausência no cadastramento das informações relativas a alguns contratos da origem do ano de 2019. Após a conclusão da instrução e a inclusão do processo em pauta para julgamento, o gestor compareceu aos autos por duas vezes e apresentou justificativas quanto à ausência de cadastro ou cadastramento intempestivo dos contratos. As duas oportunidades, a área técnica não acolheu as razões de defesa, já que o envio, já que o detector envio intempestivo dos contratos 5, 7, 8, 16 e 17, fato que foi reconhecido pelo gestor e aí, diante da declaração da chefe do setor de compra e licitações da origem, que não é suficiente para esclarecer a ausência de cadastro dos contratos 4 e 13. Entende a jurisprudência do TCU, possível até o término da fase da instrução da unidade, isto é, até a emissão do parecer conclusivo do titular, a juntada de novos elementos complementares às alegações de defesa e às razões e justificativas apresentadas. Isso está no acordo 2279-2007 do plenário. De modo excepcional e como medida de garantia o princípio da verdade real, o Tribunal de Contas pode analisar novos documentos de defesa, mesmo se apresentados depois de encerrada a etapa de instrução processual. No entanto, é necessário que os documentos sejam efetivamente novos e tenham alguma eficácia contra as irregularidades imputadas ao responsável. Nesse caso, o gestor não apresentou documentos efetivamente novos, apenas tentou tardiamente suprir sua inércia no descumprimento do prazo processual para sua defesa nos autos. esta circunstância perda de prazo é na essência justamente o motivo que ensejou a abertura do processo de apuração de responsabilidade, no qual resta inequívoco o fato de que o responsável não atendeu tempestivamente ao prazo para cadastro eletrônico dos contratos administrativos no portal de licitações do Tribunal. Sendo assim, embora discorre pontualmente da área técnica, isso diz o doutor João, o que diz respeito da eficácia da nota explicativa de folha 70, afinal exigir outra prova da não realização dos contratos 4 e 13 seria impor ao gestor produção de prova diabólica, certo é que todos os demais contratos foram lançados a destempo, atraindo a responsabilidade do gestor nos tempos do artigo 5º da resolução pertinente. Antes do exposto, conclui o doutor João Isidro, deixando que se reitera os termos do Conselho Mestre de Folhas 22 e 23, no sentido da aplicação de multa responsável com foco no inciso 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte, sem prejuízo, sem prejuízo, digo, notificação à origem para observância da norma pertinente sobre responsabilidade, ao parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigada, excelência. Excelência, nesta mesma linha, voto pela aplicação de R$ 3.570 por cada contrato não colocado no licor, cada um dos cinco, individualmente. E a posse pelo arquivamento dos autos é como voto, excelência. Obrigada, conselheiro. Como vota a conselheira Maria de Jesus? Acompanho o voto do nobre relator, excelência. Obrigada, senhora conselheira. Voto também com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra. Agora, com os processos que, se se sentir à vontade, pode votar em bloco, porque são as resoluções 87. Obrigado, excelência. já ia pedir isso, então, vou prosseguir aqui. O processo 137.864, ele foi aberto em face do envio intempestivo dos arquivos referentes ao terceiro bimestre de 2020 da prefeitura. E o 137.865 é do Fundo Municipal de Saúde, também da mesma prefeitura de Senador Guiomar, ambos tendo como responsável o então prefeito André Luiz Tavares da Cruz Maia. A segunda inspetoria emitiu relatório constatando no encaminhamento das informações no prazo fixado, o gestor foi citado em ambos os processos, foi emitido um relatório conclusivo, considerando a ausência de defesa, e a DAFO sugere a aplicação de multa. O doutor Parque se pronunciou em ambos os processos, são os relatórios, da excelência. Obrigada, senhor presidente. O brasileiro passa a palavra ao nobre procurador. Justamente na linha do que ficou relatado, o primeiro processo se refere à prefeitura e o segundo da ordem ao Fundo de Saúde todos do município de Senador Guiomar, referência ao terceiro bimestre de 2020, hoje cumprimenta a resolução que trata, o número 87 da corte, que trata das remessas que vão formar as prestações de contas das unidades. No primeiro processo, houve encaminhamento intempestivo das informações, não sendo apresentada qualquer excludente ou explicação o que constitui falta passível de multa no entendimento do seu procurador Sérgio Cunha, razão pela qual ele opina pela aplicação de multa ao implicado o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, então prefeito senador Guiomar, e pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente sobre o tema de responsabilidade. Na sequência, o implicado também está o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, o juro apurado constatou o encaminhamento fora do prazo dos dados e pediu a citação do implicado e citado não se pronunciou. O relatório conclusivo, considerando a ausência de explicações, sugeriu a aplicação de multa. Da análise, verifica-se o descumprimento da resolução 87 configurado pelo envio fora do prazo dos arquivos do terceiro bimestre de 2020 do Fundo Municipal de Saúde do Senador Guilmar. Observa-se que a remessa dos meses de maio e junho ocorreu em 21 de 7 de 2020 e 11 de 8 de 2020. Este último, com atraso, superior à tolerância de cinco dias nos termos da ata da reunião para unificação entre as decisões nas matérias das câmaras da corte. Desse modo, posterando a falta de explicações ou excludentes, também o MPC através da procuradora Ana Helena opina pela aplicação de multa responsável e notificação da origem para cumprimento da norma pertinente. É o parecer uniforme para os dois casos. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao novo conselheiro relator. Obrigado, excelência. São dois processos que correram à rebelia e onde o envio das informações contábeis ultrapassou, inclusive, além do prazo fixado, aqueles cinco dias que este tribunal costuma dar de tolerância. Então, assim sendo, voto pela aplicação da multa de R$ 3.570 ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia em cada um dos dois processos. É como voto. E aposto pelo arquivamento. É como voto, excelência. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a votação. Conselheira Maria de Jesus. Conselho relator, excelência. Voto também com o relator. Então, a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passo a presidência ao nosso querido conselheiro Malheiro. Fique à vontade, conselheiro. Obrigado, excelência. Obrigado pela condução dos trabalhos. E dando, então, sequência à pauta, temos agora o processo 126-964, que tem como relator a vossa excelência conselheira Ana Lua a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Como já foi votado, já foi, teve o mesmo entendimento, vou votar em bloco esses processos de aposentadoria. Perfeito, excelência. Eles vão do 21 ao... 25, né? 20... Processo... Instituto... 26... São praticamente todos, né? São todos... Até o 25, né? Do 21 ao 25. Isso, isso. Perfeito, excelência. São vários tipos de aposentadoria, todos devidamente instruídos pela nossa quarta IGCE e todos com pronunciamento do Ministério Público de Contas. No caso do 21, há uma reserva em duplicidade, vai para o arquivamento. O 22 também, por duplicidade. O 23, nós temos a questão da aposentadoria da dona Sandra, da Secretaria de Produção. o 24 do senhor Paulo Iurimori Maie Gima e o 25 Marinel Sirossi. Houve a notificação das servidoras e todos devidamente instruídos e comparecerem do Ministério Público. São os relatórios, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra, o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Esses casos também estão regularmente produzidos e a nossa opinião de maneira resumida é pelo reconhecimento da legalidade respectiva e registro dos casos na corte e demais providências de estilo e observando-se esse caso de duplicação de trâmite para que se se arquive os casos que já foram tratados na corte. Mas, mesmo assim, todos eles estão regularmente produzidos e merecem reconhecimento de legalidade e registro. É o parecer. Com a palavra, a nobre relatora, conselheira Nalu. E é o mesmo voto, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho os votos da nobre relatora, excelência. E assim, votando também da mesma forma, decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 137-614. Esse é um processo, senhor presidente, que, infelizmente, é aquela situação da morte do seu Sebastião Souza Correio, que era prefeito lá da nosso querido município de Rodrigues Alves. Houve toda uma instrução da nossa segunda IGCE. Temos também o doutor Mário Sérgio Nery, se pronunciou nesse processo. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra, o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Esse processo se refere ao descumprimento da resolução 87 por parte do senhor Sebastião Souza Correia, já falecido prefeito, ex-prefeito de Rodrigues Alves, e, nesse caso, gestor do fundo de saúde do município, porque o processo se refere ao fundo de saúde do município, do segundo bimestre de 2020. Pois bem, foi encaminhado intempestivamente, foram encaminhados, digo, as informações e não houve apresentação excludente ou explicação. Porém, tem uma informação, é o ofício número 35 da prefeitura comunicando o falecimento responsável do senhor Sebastião Souza Correia. tendo tomado posse como prefeito depois do seu falecimento, o senhor Jailson Ponte Samorim. O que, ao tratar de uma responsabilização personalíssima, é causa de arquivamento dos autos, é o que pede, em resumo, o doutor Sérgio Cunha, que foi o oficiante desse processo, e também que não prejudique notificação da origem para observar essa resolução dos próximos períodos. É o parecer. Com a palavra a nobre relatora, por conclusão e voto. Isso mesmo, senhor presidente, só queria colocar que realmente é o doutor Sérgio Cunha Mendonça, o doutor Mário é o último. Houve um equívoco aqui meu, e o voto é esse mesmo, o arquivamento e notificar o senhor Jailson Ponte de Amorim, o atual prefeito de Rodrigues Alves, sobre o teor dessa decisão e que observa as obrigações previstas na resolução TCE Acre 87, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º. É o voto, senhor presidente. Obrigado, excelência. Aqui ocorreu que o gestor não foi citado, né, então, faltou o pressuposto em função do falecimento, vale de regular do processo. Então, todos temos que acontecer assim, né, porque não tem citação. Em votação, conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora, excelência. E acompanhamos também o voto da nobre relatora, e assim decidiu só unanimidade nos termos do voto apresentado. Passamos, então, ao processo 137-966, continua tendo como relatora a nova conselheira Nalu, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, é um processo autônomo instaurado no intuito de apurar responsabilidade, desculpa, eu estava lendo, era já o de cima, no intuito de apurar responsabilidade do gestor, razão do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Câmara Municipal de Porto Volta, relativa ao terceiro bimétrico 2020, em descumprimento da resolução 87. Aí sim, o doutor Mário Sérgio Neve de Oliveira se pronuncia, é o relatório, seu presidente. Obrigado, excelência, com a palavra ao procurador, doutor Mário Sérgio. Perfeito, se refere a descumprimento da resolução 87 no âmbito da Câmara de Porto Volta, pelo envio intempestivo das informações cobradas pela referida resolução do terceiro bimestre de 2020. Pois bem, as informações chegaram à corte no dia 25 de agosto daquele ano, descumprindo-se, portanto, a resolução da casa de número 87. Citado o implicado, o senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara no período, não houve resposta. Dessa maneira, concordamos com a análise no sentido da aplicação de multa ao implicado de que trata o inciso segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte, é o parecer. Obrigado, excelência. Com a palavra a nobre relatora, conselheira Nalu. Esse atraso, ele está entre 6 a 60 dias, então, tem aplicação de multa de 3.570 ao senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Porto Valter, conforme estabelece a nossa legislação, então, notifique e apõe a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente. Obrigado, excelência, sem votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a nobre relatora, excelência. E assim, votamos também no mesmo sentido e decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre relatora. Passamos agora ao processo 127-168, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, nobre conselheira Nalu Gouveia, sou procurador, doutor Mário Sérgio, doutora Érica, nossa secretária. Meu bom dia, e é sempre uma alegria nos encontrarmos, mesmo assim, de forma virtual, né, mas a gente pode perceber que, graças a Deus, estamos todos bem. Presidente, eu gostaria de relatar em bloco os processos que vão de número 28 ao 34 da pauta, porque todos tratam de aposentadorias. Pois não, excelência, em função já do posicionamento anterior, a excelência pode prosseguir. Então, tratam os processos de aposentadorias de servidores civis e reservas remuneradas de militares, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4GCE, os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios, os atos de concessão foram publicados, todos no Diário Oficial do Estado, as adorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto no processo número 127.168, que é o de número 28 na ordem da pauta, em que a servidora foi enquadrada em uma referência inferior efetivamente devida. o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos, são os relatórios, excelência. Com a palavra ao procurador, doutor Mário Sérgio. Justamente, conforme abordado nos relatórios, a não ser o processo da ordem 28, as demais inativações foram regularmente produzidas, deferidas, e a nossa opinião uniforme é no sentido de reconhecimento da legalidade dos casos e registro deles na corte. Já em relação ao processo da ordem 28, ou processo número 127.168, referente à aposentadoria da senhora Maria de Carvalho Bezerra, no âmbito do Acre Previdência, sua aposentadoria foi dada na referência 6 de sua categoria, ou seja, cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, primeira, referência 6, quando o devido seria referência 7. E, nesse sentido, com base nos casos anteriores, na jurisprudência da corte, na súmula número 2, pedimos registro da matéria na referência apontada pela análise e associada à assinação de prazo a origem para a correção da opinião, neste caso, para o Sérgio Cunha. São os pareceres. Obrigado, excelência. Com a palavra a nobre relatora, a conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Então, trato dos processos de aposentadoria dos servidores da Maria de Carvalho Bezerra, Adna Maria Carvalho dos Santos, Leuda Maria da Silva da Valos, Leia Borges Carneiro e José Ferreira da Costa. E transferência para a reserva remunerada de Damião Dantas Coelho e Amarísio Moreira de Souza. Em todos os processos, voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria dos servidores civis, bem como das transferências para a reserva remunerada dos militares, observando que no processo 127.168 deve-se constar o enquadramento recutado como correto. Pelo encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências e, no caso específico do processo 127.168, fixar ao Acre Previdência um prazo de 90 dias para as correções. três, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento das decisões e, especificamente, no processo 127.168, para que a servidora Maria de Cavalho Bezerra adote as medidas que entender cabíveis quanto aos eventuais valores percebidos a menor em razão do enquadramento equivocado quando da sua aposentação. E, pelo arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. São os votos, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, excelência. Em votação, conselheira Nalu. Com a relatora, senhor presidente. E, assim, acompanhamos também o voto, se dínsito a unanimidade, nós temos do voto da nova conselheira relatora. Encerrada a pauta, nove expedientes, passamos às comunicações com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, nova presidência. é uma breve palavra. Primeiro, de agradecimento a Deus por estar aqui junto a vocês, trabalhando mais esse ano nesta Câmara, quando se encerrará a minha participação. Temos um rodízio diferente, a corte faz em anos diferenciados do nosso, é bienal, mas o nosso acabará esse ano. Mas é um prazer estar aqui, na primeira sessão deste ano, da primeira Câmara, sobre uma nova composição, mas de volta o conselheiro Malheiro. Eu acho que a conselheira Maria Jesus também operava no biene passado aqui, não? Foi bem. Sim, um período, um período aqui e um período na outra. Ah, e está de chegada aqui a conselheira Nalu e também o conselheiro Cristóvão. para quem deveria mandar votos, aproveitar esses ensaios para mandar votos de saúde, mas pela notícia passada aqui pela doutora Érica, ele está hoje saindo, sinal de que venceu a COVID. Então, o meu forte abraço para o nobre amigo Cristóvão, conselheiro Cristóvão, que está aí saindo da recuperação desse mal que enfrentou e se salvou, graças a Deus. e é bem papel da Câmara, isso seria, a meu ver, mais da representante do MP lá no plenário, mas aniversário dia 8, o antigo componente da corte, o nobre conselheiro Valmir Ribeiro, aniversário dia 8 deste mês e também aproveito, mesmo não sendo, vamos dizer, papel aqui desse trabalho, mas se trata de um amigo meu, eu queria mandar um abraço para ele também, desejar saúde e muitos anos de vida em razão do transcurso do seu aniversário recentemente. É isso, um bom trabalho para nós durante este ano, saúde, vida para todos nós. Era comunidade, excelência, muito obrigado. Obrigado, excelência, com a palavra da nobre conselheira Nalu. Obrigada, Mário, é um prazer também estar com essa nessa Câmara, esse período, é sempre bom a gente que seja desse jeito e saber que todos estão bem. Tenho conversado com o nosso querido Cristóvão, ontem à noite conversei com ele um pouquinho, então, extremamente feliz com as boas notícias, se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai poder se encontrar. Dizer da felicidade de ter o conselheiro Malheiro nos presidindo e também do encontro com a nossa querida Maria aqui nessa primeira Câmara. Um beijo carinhoso na Érica e a todos que estão nos ouvindo. Obrigada. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, como falei antes de relatar meus processos, é sempre uma alegria nos encontrarmos assim, seria bem melhor que fosse pessoalmente e a gente pudesse se abraçar, já que há tanto tempo não fazemos isso, mas, como disse o novo procurador, nós temos é que agradecer a Deus todos os dias, porque estamos aqui, alguns já passaram, como é o seu caso, por isso, o conselheiro Cristóvão está aí vencendo, graças a Deus, e nós que ainda estamos aqui imunes também, que Deus continue assim nos protegendo e nos preservando de todos esses males. Também quero registrar meus parabéns ao conselheiro Valmi, que aniversariou no dia 8, que Deus possa também lhe abençoar com muita saúde, muita saúde e vida longa. Então, doutor Mário, eu realmente, eu compunho a primeira Câmara, no período de ano passado, e com o falecimento do conselheiro José Augusto, eu fui transferida para a segunda Câmara, então, fiquei seis meses lá, mas eu era da primeira Câmara e agora estou de volta à primeira Câmara, com muita alegria, poder aqui partilhar com vocês e poder também contribuir com a nossa missão do Tribunal de Contas. que Deus nos ajude, que nos dê saúde, nos dê principalmente saúde mental, agora e toda essa situação, para que a gente possa continuar doar, que é a nossa missão, até quando Deus nos permitir. Um abraço a todos e nada mais a comunicar. Pois é, eu queria fazer coro com tudo que foi dito, é uma alegria nós estarmos aqui juntos, na Câmara, vamos passar aqui esses dois anos juntos e é ótimo isso, nós podemos conversar mesmo na distância, podemos nos ver, podemos falar, é um momento diferente, um momento difícil, mas nós tenho certeza que vamos passar por ele com ânimo, com ação, algumas coisas retroagirão e depois teremos que evoluir de novo, mas faz parte da vida, do dia a dia e temos que ser fortes para enfrentar isso e tenho certeza que nós vamos fazer isso, vai dar tudo certo, já registramos os parabéns do Conselho Valmir na última quinta-feira, mas vamos registrar aqui de novo, também felicita-lo outra vez por isso e falar da alegria do Conselho Cristóvão está bem, está com a voz forte de novo, alegre, feliz de estar conversando com todos nós, então isso é muito bom e logo em breve estará aqui conosco também, aqui na Câmara, então o nosso desejo de que isso se restabeleça logo, né, e pronto, e que o mundo inteiro reaja bem a essas pressões que estamos passando e o ser humano é um, é forte e, portanto, vai conseguir, tenho certeza que já passou por muita coisa, passará por isso também, com algumas dificuldades, mas no fim tudo acabará dando certo. Então, com ânimo, vamos continuar e então já teremos a próxima sessão, provavelmente lá pelo final do mês, início do outro, não sei quando é a próxima, mas logo estaremos juntos de novo. E assim, nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão e já marcando outra para o dia e hora regimental e um abraço a todos, então. Tchau.